Rock é civilização, metamorfose, transformação Rock é civilização, metamorfose, transformação Foi lá pelo ano 4.000 a 100, que Rames é segundo Esse nosso filho dute, uma nova dança linda Vinda lá do alto do Nilo, é, lá do alto do Nilo O corpo é civil O corpo é civil E foi transmitido por escarvo núpio A dança do que era Dança do que era O rock é rock 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 E Cleopatra também dançava O rock é rock O rock é rock O rock é rock O rock é rock A dança do que é rock Nada, não nos solicita A dança, o rock A dança do que é rock O rock é rock O rock é rock Em voluntários Em voluntários Que lembravam as meditações Espírito à procura do ser perfeito A procura do ser perfeito Ele inventou passo por passo Uma nova dança Mais forte que a espada e a lança E até as férias avançam We love you to be down We love you to be down O rock and roll E foi a vez de Ricardo Coração de Leão Resolvendo palavras no meio de uma cruzada E um bom inimigo sussurrou no seu ouvido Um som estranho que lembrava Que dava as elétricas Vem e é paz Uma batida diferente no seu coração de leão Ricardo Coração de Leão Um rock and roll Mediabal Ricardo Coração de Leão Uma canção genial O rock and roll França 1792 A guilhotina cai e as cabeças rolam Roger Delis que compôs aquela canção Que falava Alô Zanfão De La Patrie Legião de Glória Talibê Foi quando o general Bonaparte Sugeriu outro tom Onde ele embarava o Pespéria e Tantão Pudesse atacar com a sua banda O rock da revolução Rock é civilização Metamorfose Transformação Rock é civilização Metamorfose Transformação Ah ah Século XIX Evolução industrial Inglaterra Era muito cinza naquela sexta-feira Sintenta Quando Marx Chamou Engels pelo telefone Para fazer uma canção Uma canção legal Que falasse do proletariado mundial Eles compuseram a internacional Eles compuseram por muito amor O primeiro rock O primeiro rock Para o trabalhador Para o trabalhador Nem fiz tênis de 1952 O primeiro rock que abriu ao Pespéria e o Pespéria e a wilderness E a nossa pedra no pão E o Pespéria e a nossa pedra no planeta Alphacetauro montado num dinossauro Montado num dinossauro Ele tem que dar um som mais puro e mais louco Que todos os cristais A música das esferas celestiais Estrelas, planetas, meteoros Tantando rock and roll O rock and roll O rock and roll A música das esferas celestiais A música das esferas celestiais